Qual o nome de vocês? Daniela. Daniela? Esther. E Esther, mãe e filha? Sim, senhor. E aí, o que aconteceu com vocês? Eu era de outra denominação, pastor. Pregava, dirigia a coral da igreja. E quando eu sofri um acidente, uma queda, e aí eu fiquei por dois anos e seis meses sem mover o lado esquerdo do corpo. Eu tinha depressão há 25 anos, mesmo se pregando. Eu tinha ansiedade, tinha tentado suicídio seis vezes. Eu via vultos, eu ouvia vozes. Desculpe, isso tudo enquanto pregava em uma igreja? Enquanto eu pregava. Falava em línguas, achava que tinha o Espírito Santo naquela época. Eu tinha problema com pornografia, pastor. Eu era extremamente violenta em casa, eu espancava meus filhos. Eu era desequilibrada. Eu tinha aquela paralisia do sono. Eu tinha, eu dormindo, eu tinha a sensação que alguém me sufocava. Alguém estava com o corpo sobre o meu. Dominava o meu corpo. Usava o meu corpo, na verdade. E eu não tinha essa noção. E eu cheguei na igreja assim, eu não gostava da igreja. O senhor me perdoe, mas eu não gostava do senhor. O que é isso? Eu não gostava da dona Cris. Logo de mim? Sim, senhor. Eu não gostava do bispo Macedo. Eu achava que a igreja roubava os fiéis. Essa, eu achava tudo muito certinho. Achava a igreja muito certinha. Então, eu falava que era uma montagem. E eu tive uma queda e eu perdi o movimento do lado esquerdo do corpo. Cheguei a usar fralda, porque eu não controlava mais nada. As minhas vértebras da cervical, elas comprimiram a medula. Então, eu não tinha mais movimento. Eu cheguei tomando morfina. E tomava cinco tipos de antidepressivo há mais de 25 anos. Eu estava ansiosa. E foi assim, eu estava dormindo, tive essa paralisia do sono. O demônio entrou. Eu não tinha essa noção de que era demônio. Eu só tive naquele dia, naquela noite. Eu tive que era um demônio que entrou no meu quarto. E tentou me matar naquela noite. Isso ficou muito claro para mim. E eu me urinei na cama. E quando eu acordei, meu ex-marido, ele levantou, me levou para tomar banho. E não era comum ligar a televisão e ter a programação da igreja. Jamais teria a programação da igreja. E quando eu liguei, um pastor estava ao vivo, três horas da manhã. E eu liguei naquele WhatsApp e ele conversou comigo. E ele fez um desafio para mim. Se Deus não mudasse a minha vida, ele parava de pregar o Evangelho. E eu nunca tinha ouvido uma fé tão convicta daquela. Porque eu estava indo na igreja e falava que era por causa de pecado. Você está em pecado. Você está em pecado, por isso que você está dessa forma. E aí eu fui à igreja. Você era participante de tudo isso? Ou você ficava chocada com a sua mãe pregando e vivendo essa vida do jeito que eu falava? Eu vivia junto com ela, bispo. Ah, você era parceira na hipocrisia? Eu acreditava que eu tinha o Espírito Santo. Porque eu caía no chão, para mim eu tinha o Espírito Santo. E aí era puro sentimento, né? A gente nasceu no lar evangélico. Então a gente acreditava que isso era o Espírito Santo. Só que quando eu vi a minha mãe daquele jeito, paralisada, eu recorri todas as denominações. Eu fui em todas as denominações pedir ajuda e ninguém conseguia ajudar a gente. Foi aí que minha mãe viu um pastor na televisão e a gente chegou na igreja com ela, assim, carregando ela. Meu irmão de um lado e eu do outro. Eu usava, bispo, um colete com ferro para sustentar a coluna, um colar, uma tipóia, uma moleta e uma bengala. E eu não mexi as mãos nem as pernas. Ao lado esquerdo, o pescoço ficava pendurado. E por causa da morfina, os médicos diziam que as alucinações de ver vulto, voz, era tudo por causa do medicamento. Era isso que eles falavam para mim. E quando eu cheguei na igreja, eu não tinha essa noção. Logo, quando eu entrei, o pastor que estava na igreja pediu que uma obreira viesse orar em mim. E a minha filha conta que eu arranquei tudo. Eu manifestei e eu arranquei tudo. O colar, o colete, as bengalas eu joguei. Aí quando fez a oração de libertação que eu voltei, eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. E o pastor disse que Deus ia falar comigo do altar. E eu entendi que a minha vida estava errada. E eu comecei a vir na igreja. No terceiro dia que eu estava, eu estava curada fisicamente. Eu fazia teologia nessa época. Então, com três dias eu já estava curada. Um mês, eu já estava curada, liberta da depressão e da ansiedade de mais de 25 anos. Nessa altura, a sua família, como é que estava? A sua família já estava te acompanhando? Veio todo mundo. Porque quando viu aquela cura, veio todo mundo. Os filhos vieram, todo mundo veio para a igreja. A senhora trouxe todo mundo para a igreja universal. Todo mundo veio para a igreja. Mas ainda estava fazendo curso de teologia. Estava assim, senhor, fazendo curso de teologia. Não na igreja universal. Não, senhor. E aí, numa aula de três horas, 53 minutos, o pastor, o professor, acabou com a igreja. Aí eu voltei a ficar do mesmo jeito de novo. E a Esté já estava ali, liberta. E eu disse para ela assim, se você for na igreja, eu te bato quando chegar em casa. Vou te dar uma surra. Toda vez que você for para a igreja, você vai apanhar. Bispo, eu entendi que eu precisava ser liberta e receber o Espírito Santo. Então, eu não ligava para o que minha mãe fazia, porque eu sabia que era um mal trabalhando. Então, eu ia para a igreja, eu buscava por mim e lutava pela minha mãe. Todo dia. Mesmo debaixo dessa pressão toda? Mesmo debaixo. Por que você decidiu ficar? Porque eu precisava do Espírito Santo. Eu precisava ser salva. Teve um episódio de quando ela voltou da igreja, você era muito nervosa, o nervosismo voltou todo, não foi? Foi. Ela foi para a igreja durante a semana, foi fazer ponto fé e ela chegou um pouquinho mais tarde. E eu fiquei tão irada que eu vi ela toda feliz chegando em casa e eu peguei a bengala, bispo. Eu bati nela até ela desmaiar. E quando ela desmaiou, eu ainda continuei batendo. Meu filho gritou comigo, que ponto que você chegou, mãe? E ela levantou com marca de sangue no braço e ela não falou nada para mim. Ela não fez cara feia para mim. E o pastor tinha combinado com ela de me visitar. E eu dizia assim, se ele vir em casa, você vai apanhar de novo. Se você trouxer o pastor aqui, você vai apanhar de novo. E ele foi. E na hora que ele chegou, eu já não estava bem. Eu manifestei em casa de novo. Aí fui para a reunião, manifestei na quarta-feira. Durante a reunião, manifestei. Aí o pastor estava pregando sobre Jó. E ele falou assim, dona Daniela, como que o diabo entrou na presença de Deus? Como que o diabo entra na igreja? Não está escrito que o diabo entra na igreja? Falei para ele. E ele falou para mim, como que o diabo entrou na presença de Deus para falar de Jó? E ali entrou na minha mente, na igreja. Ele falou, se a senhora tem o Espírito Santo, se a senhora morrer agora, esquece a libertação, esquece a cura. Se a senhora morrer agora, a sua alma está salva? Ali, bispo, eu entendi que não. Ali, eu fui para o altar e eu resolvi entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Eu entreguei ali e eu me desfiz. Eu parei o curso, cancelei a matrícula, parei tudo o que eu sabia. E começou o processo, ainda demorou uns meses, me libertei. E quando eu recebi o Espírito Santo, ela que percebeu que eu recebi o Espírito Santo. Não precisei falar para ninguém que eu tinha recebido o Espírito Santo. Ela anotou. E a gente foi levantada colaboradora juntas. Estamos obreiras juntas, servindo a Deus. Abraça aí a sua mãe. Amém. Graças a Deus.